Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, antes de tudo, aproveitando esse meu primeiro pronunciamento como deputada eleita pelo Distrito Federal para essa legislatura, agradeço aos meus eleitores pelos mais de 100 mil votos recebidos. Vou honrar desses votos, brindando meus eleitores e sociedade do Distrito Federal com um mandato respaldado pela ética, dando assim continuidade ao meu trabalho como parlamentar, que tem sido deslegislado em benefício, principalmente na parcela mais carente da sociedade. São vários assuntos que eu gostaria de hoje vir a essa tribuna, mas o meu tempo é muito limitado. Portanto, vou acrescentar somente que defendo políticas públicas da juventude, a criação da Secretaria de Juventude do Distrito Federal foi criada em 2005, sendo uma das nossas principais reivindicações. Vários projetos foram implementados na época. Hoje, crianças, adolescentes e jovens se entregam uma epidemia, que é o crack, que se alassa em nosso país por falta de políticas públicas. E a cada ano o número de dependentes vem aumentando. Defendo a internação compulsória, traria um grande conforto para as famílias, porque hoje um dependente não está em plena consciência física e psicológica para optar por sua internação. A obrigatoriedade da internação em clínicas de tratamento, com certeza, tiraria da rua esse grande número de pessoas dependentes. O Estado terá que investir em clínicas de recuperação e a implementação de projetos para a formação de equipes multiprofissionais para auxiliar as famílias na reeducação do comportamento, na readaptação social e na educação das emoções. O segundo assunto, na sexta-feira eu voltei do projeto da Estação Brasileira Comandante Ferraz na Antártica. Acredito que vários parlamentares que fizeram essa viagem voltaram como eu, maravilhados. Senhor presidente, eu vou dar como lido o meu pronunciamento, mas eu não posso deixar de falar que o tratado da Antártida, que foi assinado em 59 e o Brasil começou a fazer parte dessas pesquisas, foi de tamanha relevância, porque as pesquisas que são realizadas, de investigação na mudança climática, de impactos globais, ocorrem na Antártida. Todas as ações lá são planejadas, executadas, de forma a reduzir os impactos negativos ao meio ambiente. A Estação Antártica do Comandante Ferraz está localizada na Península Keller. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter sido escolhida. Me sinto privilegiada e gostaria que todos os brasileiros pudessem ter essa oportunidade, pois pude constatar que o nosso país tem grande responsabilidade e respeito pelo meio ambiente. E esse programa...